Salve, salve pessoal, beleza? Pipoco aqui, trazendo pra vocês desafios de semana 9, pessoal. Sim, mano, temos aqui alguns desafios, né, mano? Temos aqui que é dar sacode nos guardas, dar sacode em oponentes. Bom, isso daí é bem simples de tá fazendo. Esse vídeo aqui é desse desafio aqui, tá bom? Use um gesto em estátuas de pedra, né? Quando você clica aqui, ó, ele mostra, então, aqui no Coriseu e ali no Castelo do Coral. Eu vou aqui no Coriseu, deixa eu só dar uma... Aí, beleza, beleza. Então é isso, eu vou aqui no Coriseu, tá bom? É só usar um gesto lá. E o estágio 1, pessoal, dessa missão aqui é bem fácil de fazer. Tem que causar 200 de dano dentro da água, né, mano? Lembrando, pessoal, que tem que estar dentro da água, tem que estar boiando, tá? Moda equipe tumulto, se fechar próximo da água, é só ir lá, então, e, bom, ficar boiando, causar os 200 de dano, que já era. E aqui, pessoal, no Coriseu, então, temos essas estátuas, né? Pode ver que tem várias estátuas, né? E eu vou aqui nessa daqui, ó, ó. Só vir aqui e usar um gesto. Ó lá, prontinho, usei o gesto do Patiota. É isso. Beleza? Muito fácil de fazer, pessoal. Deixa o like aí, deixa o like. Mano, não custa nada. Desce aí, apertando o joinha. Se você é novo aqui, ó, se inscreva no canal, ative as notificações. Compartilha o vídeo, né, mano, o canal aí com seus amigos, né, mano? Pra mais pessoas conhecerem aí o canal do Pipoco. Lembrando, pessoal, as lives eram na Twitch, twitch.tv, barra, pipocanelaine, yt. E também, pessoal, aqui no YouTube eu faço a live da loja, né, mano? 5h às 9h aí, todos os dias. Eu estou em live aqui no YouTube com a livezinha da loja, beleza, pessoal? E lembrando aí, mano, aconteceu uns negócios, né, mano? Mais do que nunca, em 2021, Pipoco vai precisar da ajuda de todos vocês, tá bom? Tem um vídeozinho explicando aí o que aconteceu, né, mano? De todo caso, eu estou indo morar com a gente, a gente está procurando casa para alugar. Então, pessoal, mais do que nunca, né, mano? Vou precisar da ajuda de todos vocês assistindo os vídeos, né, mano? Apoiando na loja, minha tag está ali embaixo do mapinha, pipocanelaine, yt. Compra aí, tem Apoiando na loja, que isso ajuda demais. Também, se você conseguir virar membro do canal, vira sub lá na Twitch, né? Vira sub lá na Twitch. Doações também, pessoal, super chat, bits, né, mano? Doações no PayPal. Pix, sim, mano. Tem o Pix agora do canal. Vou deixar aí o Pix do canal pra vocês, beleza? Achei um corretão, mano, olha aí. Vou deixar o Pix aí, tá bom? Se você quiser mandar qualquer valor, mano, R$1, R$2, R$1, mano, qualquer coisinha ajuda demais, tá bom? E eu acho que é isso, né, mano? Ajuda o Pipoca aí, pessoal, não custa nada, eu sei que de pouquinho em pouquinho. Mas fora isso, pessoal, eu sempre vou estar aqui fazendo o meu trabalho e eu quero continuar esse sonho, beleza? É isso, pessoal, vai ter mais vídeos aí, então, valeu, valeu. Até a próxima, então, tchau, fui. Ó, tem várias estátuas, hein, ó. Valeu, banana.